Aumenta a desconfiança. O que quer me esconder? Quando você encontrar o culpado, você me conta. Paola não desiste. Avisa a Paulina que eu quero recuperar meu lugar de primeira dama. Se ela quer recuperar a própria vida, não vai poder se negar. Carlos, desculpe, eu vou ter que sair um minuto. O que? Como? Agora? Paulina acredita que o pesadelo vai terminar. E nem desconfia que está a caminho de uma armadilha. Nesta sexta, nove e meia da noite. A Usurpadora. A Usurpadora.